Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a vingança que a Grazi me trolou e vocês viram que ela me deram laxante. Ela me deram não, né? Ela me deram laxante. E velho, eu fiquei bravo. E no dia seguinte sim, eu fiquei cagando o dia todo, por incrível que pareça. E mano, eu falei pra vocês que ia ter vingança. Essa vai ser a primeira vingança. Tô com outra vingança em mente que logo logo vai ser no canal. Então, aqui embaixo vai estar o link da... O link não, vai estar o número da pizzaria que nos patrocina. Liga lá e fala que vocês vieram pelo canal Guiches Grazi, que vocês vão estar recebendo o Borda de Grazi. Escolha lá, cheddar, o que vocês quiserem. E também o nosso Instagram. Não deixe de seguir a gente no Instagram, porque lá vocês ficam por dentro de tudo. Quando sai vídeo, por tudo. A gente só interage com vocês lá e sigam a gente lá. E bom, o vídeo de hoje vai ser assim. Eu vou falar pra ela que eu... Que me ligaram e me deram uma oportunidade de emprego. No caso, uma entrevista pra eu fazer. Só que essa entrevista vai ser pra trabalhar na biqueira. Pra trabalhar, vender droga e essas coisas. Mano, só quando eu falo que eu vou vender droga, ela já fica brava. Então, esse vídeo vai dar ruim. De início, já deixa seu like, porque eu sei que eu vou apanhar, mano. Mas eu vou apanhar, vou trazer isso pra vocês. De início, deixa seu like, curta e compartilha. Eu vou ligar pra ela, ela tá na casa dela. Eu vou ligar pra ela, vou deixar a câmera posicionada aqui. Eu vou gravar. Eu ligando pra ela. Assim que ela estiver vindo, eu vou deixar vocês posicionados ali, que eu já arrumei um cantinho. Ela não vai enxergar nada. E assim que ela estiver vindo, eu vou cortar o vídeo, no caso, né? Assim que ela estiver chegando, vocês vão ver toda a reação. Vou falar, amor, eu quero vender droga. Amor, eu vou vender droga e o Bobo vai ficar louco. Então, pro vídeo não ficar louco, curte, comenta e compartilha. E bora lá, vou ligar pra ela, hein? Amor? Oi. Tá ocupada? Não, por quê? Vem aqui pra casa. Fazer o quê? Preciso te falar uma coisa. Não sei se você vai... Mano, você vai amar. Hoje é coisa boa, então? É coisa boa. Tá, então tá bom. Quero ser que eu vou... Agora. Preciso te contar. Agora? Aham. Tá bom, daqui uns cinco minutinhos eu tô aí. Tá bom, então eu vou te esperar. Tá bom, beijo. Beijo. Te amo. Te amo mais. Tchau. Tchau, amor. Como vocês viram agora, é só esperar ela chegar. Vou posicionar vocês. E... Seja o que Deus quiser. Eu vou apanhar. Amém. O bagulho vai ser louco. Vou posicionar vocês aqui. Dois mil anos depois. Me entrega a mão do seu coração. Me entrega a mão do seu coração. Alguém tem a mão do Brasil pronto. Me entrega a mão do seu coração. Por favor. Por favor. Oxi, você acusa aí. Fim. E eu. E você acusa aí. Fechá a voz? Ai, garota. Tá muito gostoso. E a coisa aí. Vamos fazer um filme? Vamos fazer um filme. Vai ficar uma salvação. Ai, mano, olha esse carro. Nossa, cara do céu. Tem que te contar uma notícia muito boa. Não, é boa, é boa. É boa. Então, me ligaram e ela vai entre mim e uma criança de empresa. É? Não sei se você vai gostar, não. Sim. Porque acho que é meio perigoso. Você vai ver minha conta. Ah, filha, só depende de mim. Não sei. Lá na biqueira. Ai, ai, ai. Vai ser na biqueira. Vai ser na biqueira. Ai, ai, ai. Graziella, para. Para. Ai, ai. Ai, ai, Graziella. Não. Estou trabalhando na favela. Graziella, olha, olha. Sai, sai, sai. Droga, oxi. Foi que me apareceu. Graziella, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vai, vai. Ai, ai, ai. Amor. É um emprego. É um emprego. É um emprego. É um emprego. O que? Pagando dinheiro, vindo de droga. Você é vindo de droga? Vou vindo de droga. Vou vindo de droga. Vou vindo de droga. Ai, ai. Mas senta aqui. Deixa eu falar. Já que eu não estou conseguindo arrumar o serviço certo, vou pelo lado errado. Pelo lado errado? Foi isso que a sua mãe te ensinou? Foi isso que a sua mãe te ensinou? Não, mas o que está aparecendo eu estou vindo de droga. Vou virar um de droga. Um de droga. Um de droga. Vou botar para a cara. Vai. Ai, mano. O que é que... Esse violão foi? Olha. O violão não. Volta lá. O que te deu esse violão foi? Solta. Solta. Você pega a sua cabeça. Oxi. Por que eu não posso vender droga? Todo mundo vende? Por que eu não posso? Você não é todo mundo. Agora eu sou. Porque eu já combinei a ter o horário com ele. Você combinou o que? Combinei o horário. Você é louco, menino. Sério, amanhã eu já começo. Você tem uma merda na cabeça. Era para eu começar hoje, Anantia. Mas eu falei que amanhã eu queria conversar com você. Vou virar o meu droga. Você quer quebrar sua cara? Eu vou virar o meu droga. Eu vou virar o meu droga. O meu sábado. Para esses vídeos. Ai. Oh, 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 oh. Você já me bateu o suficiente. O aviança é droga. É amor? O que foi? Você me arrebentou, mano. Vai arrebentar mesmo. Dá um sábado aqui para os menores. Não vou dar sal para ninguém, não. Olha aqui. Dá um beijinho. Manda um beijinho. É uma trollagem. Não, serve só. Você acha que vai vender droga? Tipo, eu não espero nada Nossa, amor Idiota Ela me chamou de cracudo, gente É, mesmo Um cracudo Manda beijo pra eles, vai Fala pra eles deixarem like Fala, deixam bastante like Não vou falar nada Eu vou te fazer cópia Você não vai falar? Vou sim, vou sim Então fala Um beijo, deixa bastante like Fala pra curtir Curte Comenta Comente E compartilhe E compartilhe Safadona Então, se vocês gostaram do vídeo, curta, comentem, compartilha Se vocês quiserem mais trollagem, deixem aqui nos comentários E a gente vai estar trazendo um Guixis Grazi Responde Deixa aqui embaixo as suas perguntas Que a gente vai estar fazendo um Guixis Grazi Responde E a gente vai estar mandando salve A partir desse vídeo Todo mundo que tiver pedindo salve Nos comentários a gente vai mandar salve Então, quer sabe? Começa a pedir aí nos comentários que eu vou mandar salve Então, até o próximo vídeo Beijão Beijo Ai, eu tô mal Morreu? Fui Tchau Tchau Tchau